Na pauta estavam dois requerimentos de convocação do ministro Milton Ribeiro. Eles foram transformados em convite porque o próprio ministro se ofereceu para dar esclarecimentos à comissão. O ministro ontem, por volta de umas 10 horas da manhã, ligou pessoalmente para mim, do seu telefone celular, e se prontificou a vir essa comissão no dia, na hora que a gente marcasse para ele vir. Milton Ribeiro deverá falar sobre supostas irregularidades na liberação de verbas públicas do ministério. Denúncias veiculadas nos últimos dias apontam que os pastores evangélicos Arilton Moura e Gilmar Santos, que não têm cargo público, atuavam dentro do ministério e influenciavam na liberação de verbas. Segundo as denúncias, eles negociavam com prefeitos a liberação de recursos do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, inclusive com a cobrança de propina. Em um áudio vazado e também veiculado nos últimos dias, o ministro Milton Ribeiro teria dito que uma das prioridades era atender aos amigos de um dos pastores e explica que isso foi um pedido do presidente Bolsonaro. As denúncias dão conta da suspeita de crime de tráfico de influência e de corrupção passiva, no mínimo. As denúncias mais recentes chegam ao ponto, ao termo, de indicar o pagamento de propina em quilo de ouro, que totalizaria 300 mil reais a título de liberação de recursos. Os depoimentos e as falas mais recentes, sua excelência, do ministro da Educação, inclusive não negam os fatos. Se o ministro se propõe a vir aqui e esclarecer os fatos que são graves, eu acho que é suficiente. É evidente que, dependendo da resposta, é que nós vamos para o segundo passo, para verificar se aquilo que ele disse, que solicitou a CGU e etc., para tomar as providências, verificar se realmente houve essas providências no tempo certo e acompanhar se a Polícia Federal, alguma coisa, alguma medida foi tomada. Investindo de forma maciça na educação infantil, na educação básica e, claro, na educação profissionalizante e também universitária. Por isso, eu sou favorável, sim, e até porque o próprio ministro se colocou à disposição de estar nessa comissão. Além do ministro Milton Ribeiro, a comissão aprovou o requerimento para ouvir o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os pastores Gilmar Santos e Arilto Moura e, pelo menos, cinco prefeitos do Maranhão e um de Goiás, que denunciaram o pedido de propina para a liberação de recursos. Não basta o depoimento de sua excelência, o ministro Milton Ribeiro. O depoimento de sua excelência é necessário para iniciarmos o esclarecimento e para ouvir. A principal personagem é a autoridade pública envolvida, destacada nesse fato. Mas é indispensável para que todos os fatos sejam esclarecidos, sejam elucidados, que os arrolados neste requerimento, mas com a cresta apresentada pelo senador Vandellan Cardoso, possam ser ouvidos nessa comissão.